Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Feijão está mais barato em Belém. Jovens se qualificam para entrar no mercado de trabalho. O celular é a principal forma de acesso à internet no Brasil. Conheça a história de Serzedelo Correia, militar, político e brasileiro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o consumo de carne vermelha. Hoje é segunda-feira, 19 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de bullying. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que aqui no Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. O bullying começa na infância e tende a se estender até a adolescência, causando prejuízos físicos e psicológicos às vítimas. Vinícius foi vítima de bullying na adolescência. Chegou a pesar 107 quilos. Apelidos básicos, digamos assim, baleia, gordinho e muitos outros que acho que não convém no momento dizer. No ensino médio foi um período difícil que viveu e o pior, sem apoio algum. Por uns três anos por aí, no período que eu estava no ensino médio, na verdade. E aí foi um processo bastante complicado porque eu não tinha um apoio, não tinha a quem recorrer. Eu morava com os meus bisavós, minha avó e meu bisavô, na verdade. E aí eles não tinham como me instruir de certa forma para tentar mudar essa situação. E eu preferia aguardar para mim mesmo tudo o que acontecia. Aqui no Brasil, um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Ele sofre violência psicológica e até violência física. Infelizmente, a escola é ambiente propício para que isso aconteça. Infelizmente, ele se dá. Nós não podemos negar que a escola tem esse lugar. Por quê? Como já foi informado, aqui eclodem diversas manifestações, diversas posturas. A concepção religiosa, a concepção étnica, a concepção social, financeira, a concepção de gênero. Então, todas essas formas que o homem, que a sociedade tem no aspecto externo, na escola, isso é fato. Então, perceber que aqui esse movimento se dá, esse fenômeno acontece, é real para todos nós. Tâmia já perdeu as contas de quantas vezes presenciou situações de bullying em sala de aula. Tem várias situações que a gente percebe, em que a criança, o adolescente vai se isolando. Então, já tive momentos em que eu percebi o isolamento do jovem, a falta de participação na aula. Chega ao ponto de o jovem não querer nem responder à frequência na sala, por conta do constrangimento. São tantas situações que se repetem de apelidos, brincadeiras de mau gosto, que o adolescente vai se isolando, se isolando, ao ponto de se sentir constrangido até de responder à presença na sala de aula. Como forma de prevenir essa violência, o sistema educacional investe na formação dos profissionais. Como nós compreendemos que na formação básica de um educador, de um professor, de um diretor, de todos aqueles que compõem uma comunidade escolar, do porteiro até as pessoas que trabalham em todos os setores na escola, eles têm a dimensão desta, precisam ter esta compreensão. E como se dá? Se dá através das formações, se dá através dessa apropriação do conhecimento, que é um fenômeno, por ser um fenômeno, ele é cíclico, ele vem caminhando historicamente. E aí entram as expertise dos conceitos, das concepções teóricas do campo da psicologia, da pedagogia, da sociologia, que nos dá suporte para compreender e como lidar com essas questões no dia a dia desse professor. O debate sobre a revisão do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada às margens do rio Tocantins, será tema de oficinas colaborativas promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Pará, a partir de amanhã, em municípios do interior do Estado. As oficinas abertas ao público serão realizadas no dia 20 em Cametá, no dia 22 em Igarapé-Miri e no próximo dia 27 em Abaitetuba. A proposta é englobar outros municípios, entre eles Limoeiro do Ajuru, Baião, Mocajuba, Barca Arena, Oeiras e Moju. A usina hidrelétrica de Tucuruí foi inaugurada em 1984. O empreendimento, localizado a cerca de 300 quilômetros de Belém, alterou não apenas a configuração geográfica, mas a base econômica e a vida da população local. Uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, realizada no ano de 2015, mostrou a quantidade de pessoas que moram sozinhas no Estado do Pará. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e divulgado na última semana. De acordo com a pesquisa, em 2005, o número de pessoas que moravam sozinhas era de 139 mil, o que representava cerca de 2,5% da população. No ano de 2015, esses números saltaram para 250 mil, um crescimento de 1,5%. No Pará, segundo a pesquisa do IBGE, 37% da população que mora sozinha é idoso, representando a maior parte da população. Também foi possível perceber que a quantidade de homens que moram sozinhos é o dobro da quantidade de mulheres. A população feminina representa 33%, enquanto a masculina, 67%. Está com a documentação do veículo em dia. Além de manter a atenção e a cautela no trânsito, são essenciais para evitar autuações que pesam no bolso do condutor. Contudo, existem situações em que o motorista se sente lesado com a multa, seja por motivo de abuso de autoridade por parte do agente de trânsito, seja pela ausência de fiscalização em determinado local ou por uma fiscalização equivocada. Para todas essas situações, a dica é sempre recorrer. O auto de infração ou a multa popularmente conhecida pode acontecer dentro da lei ou de forma inconsistente ou equivocada. O auto de infração, ele pode ser, ele nunca vai ser abusivo no sentido literal da palavra. Ele pode ser inconsistente ou irregular. Inconsistente quando não está devidamente preenchido, você não consegue identificar. Reparem, nós todos devemos reparar que quando a gente receber a notificação da autuação, que não é para pagar a multa, é para se defender da multa ainda. Lá em cima tem um campo limpo a ser preenchido, que é um campo lá preenchido para o real condutor. É o seu carro que cometeu a infração, mas o condutor não é você, o proprietário, e sim alguém que estava dirigindo o seu carro. Então, aquele real condutor é que vai preencher para fins de pagar multa, para fins de pontuação na carteira. Então, repito, o auto de infração, ele pode ser inconsistente ou irregular. Ele sendo um ou outro, o destino daquele auto de infração será o arquivamento. Apesar de o condutor acreditar que sofreu um auto de infração indevido, o procedimento para recorrer será sempre o mesmo, conforme orienta o órgão de trânsito responsável, no caso de Belém, é a Superintendência de Mobilidade Urbana. Nós temos que nos defender perante o órgão de trânsito, responsável pelo trânsito, no caso em Belém do Pará, a CEMOB. Seria o primeiro. Seria o primeiro. Para onde nós vamos nos defender? Primeiro. E de olho no artigo 281 para ver se o auto de infração é inconsistente ou irregular ou 30 dias depois da expedição da notificação. Aí está, não conseguiu, tem o duplo grau de jurisdição, o que significa isso? Não conseguiu perante a JARI, que é uma junta que aprecia esses recursos de infração de trânsito? Não conseguiu? Você pode recorrer para a instância superior à JARI, que já pode ser o superintendente da própria CEMOB ou o jurídico da CEMOB. E, se essa parte administrativa for esgotada e não adiantar, judicializemos o assunto. Vamos levar para o poder judiciário. Aí, lá sim, nós temos uma gama de condições, de argumentos. A Constituição Federal serve tanto para o processo administrativo como para o processo judicial. Os mototaxistas que operam em Rio Branco, no Acre, têm 175 dias para implementarem o mototaxímetro. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre na última semana. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a proposta do projeto é padronizar os valores cobrados pelos mototaxistas de Rio Branco. No início de maio, alguns trabalhadores já começaram a fazer a implantação do aparelho. Mas agora, com a publicação da portaria, todos os 560 permissionários são obrigados a se adequar à medida. O sindicato dos mototaxistas informou que agora está ocorrendo a fase de compra dos aparelhos. E a implementação será dentro de 30 dias. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E o nosso assunto agora é saúde. Recentemente, foi divulgada uma pesquisa de uma universidade americana que mostrou os riscos da carne vermelha para a saúde. Por conta disso, Mayra Leal conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre a carne vermelha, seus benefícios e riscos para a saúde. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. A carne vermelha é muito consumida por nós brasileiros. A gente tem aquela cultura do churrasco nos fins de semana. E eu estou aqui com a Tayana, que vai nos esclarecer se a carne é realmente boa ou ruim para o nosso organismo. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas, dúvidas, questões através do nosso WhatsApp. A Tayana está aqui todas as segundas-feiras. Tayana, obrigada mais uma vez pela tua presença. Te agradeço. Para a gente entender um pouco, quais são os nutrientes da carne? O que ela traz de benefício inicialmente para a gente? Bem, a carne vermelha é riquíssima em proteína e a gente precisa de proteína para construir todos os tecidos do nosso corpo. A carne também é uma das principais fontes de ferro e a gente precisa de ferro para compor o sangue, para que realmente o sangue leve nutrientes para todo o restante do corpo. Quando a gente está fazendo uma dieta, geralmente é recomendado que se coma mais carnes brancas. Por que isso acontece? Qual é o problema da carne vermelha? As carnes brancas são consideradas mais saudáveis. São proteínas mais magras, então são também fontes de proteínas, tem algumas outras vitaminas, tem o ferro também. Agora, como são cortes mais magros, normalmente são utilizados mais nas dietas, principalmente voltadas para o emagrecimento. A carne vermelha tem muita gordura saturada, então é uma gordura que é mais inflamatória. Claro que não é toda carne vermelha que tem uma grande quantidade de gordura saturada, mas de uma maneira geral, as carnes vermelhas têm mais gordura. Então, para a gente realmente, para as pessoas que querem fazer dieta, o ideal é a gente intercalar o consumo de carne vermelha com as carnes brancas. Sempre o excesso de carne vermelha, a gente já viu que na prática não é interessante para o nosso intestino, para a nossa digestão, então o ideal é que haja um consumo de um intervalo de pelo menos 72 horas entre uma porção de carne e outra. Então, isso daria o quê? Duas ou três vezes na semana? Seria isso? Eu acredito que no máximo umas três vezes por semana. Você dá um intervalo de três dias para consumir um novo pedaço de carne vermelha, você consegue fazer com que essa carne faça uma boa digestão. Então, dentro desse período, você utiliza outros tipos de carne para que você faça uma variação também na sua dieta. No final, daria umas três vezes por semana no máximo. E quais são os cortes mais adequados? Para quem quer manter uma dieta mais balanceada, mais equilibrada? Escolher sempre as opções de carne com menos gordura, como, por exemplo, o patinho, a maminha, o colchão duro, o colchão mole. Então, são opções interessantes. Aí, você vai me perguntar, mas não pode comer a picanha? E o filé? O filé também é uma boa opção, apesar de ser mais caro, mas é uma boa opção. Agora, então, quer dizer que eu tenho que tirar aquela gordura da picanha, por exemplo, antes de comer? Depende, né? Então, se você é uma pessoa que não come isso com frequência, é uma vez ou outra, num churrasco, num final de semana, num aniversário, não tem problema em comer a gordura da carne. Por quê? A gordura da carne, eventualmente, ela traz paladar para a carne, ela aumenta a tua saciedade. Se você comer a carne, por exemplo, e comer com aquele vinagrete, é uma opção até interessante, porque o vinagrete, que é a saladinha, que seria a fibra, ele vai até diminuir um pouco a absorção dessa gordura. E consumindo isso, eventualmente, não vai te trazer grandes problemas. O problema é quando você quer estar todo final de semana num churrasco, todo dia é carne frita. Então, essa quantidade excessiva de gordura saturada, ela não traz somente problemas digestórios, como também aumenta o risco de doença cardiovascular, pelo excesso de gordura saturada, e ela é mais inflamatória. Em relação a essa questão da gordura da carne, a gente está vendo que está muito comum pessoas que estão fazendo dieta low carb, com baixo carboidrato, e acaba trocando a gordura do açúcar para comer uma gordura de uma picanha. Isso pode ser prejudicial à saúde? Bem, é como eu falei, sim, excesso sim. Eu, particularmente, também trabalho com low carb, mas eu trabalho com o meu cliente de maneira bem orientada. Então, eu coloco para ele quando que ele vai comer de carne, o quanto que ele vai comer, como é que ele vai preparar essa carne, porque na low carb você pode utilizar as gorduras animais, sem problema nenhum. Porém, a gente tem que usar com sabedoria, né? Então, não é todo dia, não é só... Tem gente que acha que fazer low carb é só ovo, bacon, carne, queijo só. Então, não é bem isso. E em relação ao preparo, a forma como a gente prepara essa carne, ela faz diferença também nutricionalmente? Faz. Mas, inclusive, tem um estudo que fala que o churrasco, aquela fumaça do churrasco, ela não é benéfica para a nossa saúde. Então, quanto mais churrasco você come, isso não está trazendo grandes vantagens para a sua saúde. Os melhores preparos de carne são as carnes assadas, as grelhadas, as carnes cozidas. Evitar carnes fritas e carnes processadas. Então, aquelas que estão dentro de latas, né? Aquelas carnes processadas realmente não têm nenhum benefício para a saúde. Pelo contrário, elas estão relacionadas a... Tem pesquisas que correlacionam com o aumento da probabilidade de desenvolver câncer. Certo. Inclusive, eu estou aqui com uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, que mostra que o excesso da carne vermelha está ligado diretamente a um fator de risco para câncer, para doenças cardíacas. Por que isso acontece? Bem, essas pesquisas, elas têm sido feitas mais em animais, né? Que mostram que o excesso de carne vermelha tem causado, por exemplo, câncer hepático, câncer no fígado. Ainda essa pesquisa, algumas, muitas dessas pesquisas não foram feitas em humanos, a maioria em animais. A gente não pode simplesmente dizer que se você come carne, você vai ter câncer, qualquer que seja o tipo. Agora, é claro, o consumo excessivo de carne vermelha, como ela tem uma gordura mais saturada, você acaba colocando mais substâncias inflamatórias na sua alimentação. Então, quanto mais inflamatória, inflamado, né, for o seu corpo, quanto mais alimentos inflamatórios você consumir, independente se seja carne vermelha ou não, você vai aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas e uma dessas doenças é o câncer. Em relação ao ponto da carne, né? Aquelas pessoas que gostam da carne mais mal passada, mais vermelhinha, isso pode trazer algum prejuízo também à saúde? A nossa maior preocupação é em relação à higiene, porque se você não armazenou, não tratou essa carne de maneira adequada, você corre o risco de contaminar, deixar com que os micro-organismos patogênicos contaminem. E a principal maneira que a gente tem de eliminar esses micro-organismos é através do cozimento, na temperatura correta. Então, se você come uma carne mal passada, naquele ponto ali que está mal passado, não atingiu a temperatura ideal para eliminar todos os micro-organismos. Então, vai depender mais do local que você está se alimentando, se você confia que aquele local tem boas práticas de higiene, para que se evite qualquer tipo de contaminação. Tayana, para finalizar, o que fazer, o que a gente faz com aquelas pessoas que gostam muito de carne vermelha? O que tu indicas para ir substituindo aos poucos, para ir largando também essa questão do excesso? Tá. Então, para quem gosta muito de carne vermelha, não precisa retirar totalmente da sua alimentação, basta você seguir aquela regra que eu dei de comer carne vermelha a cada 72 horas. Então, hoje você come carne vermelha, amanhã você come o frango, no outro dia você come o peixe e aí no outro dia você volta a comer carne vermelha. Se você fizer isso, você está consumindo uma carne, a carne em uma quantidade segura, que não vai ter uma grande quantidade de gordura saturada na sua alimentação, não vai ser tão inflamatória e, por consequência, você sempre vai estar tendo a carne aí e não vai estar trazendo grandes traumas em relação a tirar totalmente a carne que você tanto gosta. Tá certo, Tayana. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que a Tayana está aqui todas as segundas-feiras, tirando dúvidas a respeito de alimentação e de nutrição. Você pode mandar sua sugestão de tema para nossas entrevistas, suas dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, Tayana. A rodovia BR-316 registrou tráfego intenso no retorno da população de Belém e região metropolitana no fim de semana prolongado devido ao feriado de Corpus Christi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento foi considerado contínuo na barreira de Ananendeua desde o início da tarde deste domingo. Ainda de acordo com a PRF, alguns pontos de engarrafamento foram registrados em Marituba. Por volta das 10 da noite, o movimento diminuiu e o tráfego foi considerado tranquilo. Nenhum acidente foi registrado. O estado do Mato Grosso registra mais de 200 casos suspeitos de dengue. A incidência da doença no estado é considerada média, segundo a Secretaria de Saúde. O estado do Mato Grosso tem 231 casos suspeitos de dengue a cada 100 mil habitantes. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro a 10 de junho deste ano. Só em 2017, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram registrados 7.631 casos suspeitos da doença, o que representa a queda de 71% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 26.366. Os casos foram notificados em 115 municípios do estado do Mato Grosso. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é vetor do vírus da zika e da febre chikungunya. Essas duas últimas doenças estão com incidência considerada baixa em todo o estado. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Garapéaçu, nordeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus e a máxima aos 32. Já em Redenção, no sul do Pará, a terça-feira deve ser de tempo firme, com sol intenso e sem possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. As temperaturas ficam entre 20 a 30 graus. E agora vamos falar de férias. O Museu Paraense Emílio Gueldi está com inscrições abertas para a expedição de férias aqui em Belém. Os interessados devem procurar a biblioteca no Parque Zoolotânico do Museu. E para fazer as inscrições, podem ser inscritas crianças de 6 a 11 anos. A expedição de férias será realizada no período de 3 a 6 de julho. Um dos alimentos mais consumidos pelos paraenses está mais barato. É o que aponta uma nova pesquisa do Diese. Segundo o órgão, o preço do feijão ficou mais barato nos últimos meses. Para se ter uma ideia, em dezembro de 2016, o preço médio do quilo do feijão foi comercializado em supermercados de Belém a R$ 6,59. Em janeiro, houve uma queda, custando R$ 5,65. E em maio, o quilo do produto fechou em torno de R$ 4,46. No total, o preço do feijão consumido pelos paraenses nos primeiros cinco meses de 2017, apresentou um recuo de mais de 32%. Na cesta básica, a previsão de consumo mensal do feijão por trabalhador no Pará é de 4,5 kg. Apesar da queda, estudos apontam alta para o preço do produto em julho. A estimativa é que o quilo do feijão fique 8% mais caro. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, jovens se qualificam para entrar no mercado de trabalho. O celular é a principal forma de acesso à internet no Brasil. Conheça a história de Serzedelo Correia, o militar, político e brasileiro. E nós voltamos com o Nazaré Notícias, falando agora de trabalho. Hoje, o que a maioria dos jovens quer é entrar no mercado com qualificação. Em 2000, o governo sancionou a Lei do Jovem Aprendiz, que afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Aos 20 anos, Dainan está no seu primeiro emprego. A porta de entrada foi pela Lei Jovem Aprendiz. Hoje, ela faz o curso de arquitetura e a oportunidade tem auxiliado na formação. Para mim, ter essa experiência foi um grande privilégio. Poder participar, nesse ano de 2016, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Poder me qualificar, aprimorar conhecimentos, estando lá em sala de aula, aprendendo sobre o mercado de trabalho e como ser uma profissional qualificada, ter bons conhecimentos. Assim, também desenvolvendo na loja, na minha empresa, aqueles meus conhecimentos. Eles me apoiam totalmente a estudar, a permanecer estudando e, mesmo assim, me incluindo no mercado de trabalho desde já. As empresas precisam estar inscritas na instituição que oferece os cursos, que hoje é o Sistema S, e algumas organizações sem fins lucrativos que estejam habilitadas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para prestar esses cursos profissionalizantes. Então, a empresa vai se credenciar nessas instituições e, daí, ela pode ter acesso aos menores aprendizes, aos candidatos à vaga. Tanto que a lei vai falar diversas vezes sobre essa questão de estar estudando. Por exemplo, atividades de caráter insalubre ou perigoso, o aprendiz tem que ter, pelo menos, terminado o ensino fundamental. Então, veja que a lei vai falar diretamente a respeito da questão do estudo. E, fora o estudo dele, a empresa vai pagar o curso profissionalizante, que é o que possibilita a inclusão dele no jovem aprendiz. Esta loja de imóveis tem 19 aprendizes nas unidades de três municípios. Esse é um trabalho muito especial. A gente dá oportunidade, o governo, em parceria com as empresas, dá uma oportunidade para que o jovem tenha esse conhecimento da cultura do mercado de trabalho e possa se desenvolver e alcançar o seu primeiro emprego, enfim, ter uma visão geral, global do mercado. Naelle e Beatriz fazem parte dos jovens aprendizes daqui. Naelle trabalha no setor administrativo e Beatriz no de vendas. Conseguimos essa primeira experiência como jovem aprendiz, que é algo que vai contar no nosso currículo, né? Na nossa carreira profissional, essa oportunidade no qual a loja deu para a gente, nos chamando para fazer entrevista e sermos contratados como aprendiz. É, bem tranquilo. Eu acho que eu estou conseguindo desenvolver e aprender muita coisa. As vantagens são tanto para os jovens quanto para as empresas. Hoje o mercado é muito tecnológico, né? E o jovem tem muito conhecimento dessa área. Então ele contribui muito na área de pessoal, na área de recursos humanos, na área administrativa, na área de venda. Ele traz todo também aquele clima jovial para dentro da empresa, né? Então é uma troca muito sadia. Qual é a vantagem? Primeiro, é obrigatório. Se não for cumprido, ele vai pagar multa, evidentemente. Segundo, a questão do FGTS, que reduz de 8% para 2%. Terceiro, a empresa vai ter acesso a novos valores. Então o jovem, ele vem com muito gás para o mercado de trabalho. E isso pode ser muito saudável, porque ele pode, depois do contrato de aprendizagem, ser efetivado na empresa, através de um outro contrato, né? Que é um contrato de trabalho normal, sem ter característica de aprendiz. Como qualquer trabalhador, o jovem aprendiz tem direito a alguns benefícios proporcionais, como férias, décimo terceiro, FGTS, vale e transporte. E a carga horária de trabalho não pode ultrapassar seis horas diárias. Tem direito a férias, por exemplo, décimo terceiro salário. Ele tem direito ao FGTS, numa alíquota não de 8%, mas de 2%. Ele tem direito a contribuição social, ele tem direito a carteira assinada, com as anotações de todo o contrato de trabalho, na característica de aprendiz. Quando ele sair desse programa, por exemplo, ele já terá o primeiro emprego, a primeira assinatura. Ele tem direito a uma jornada, que não pode exceder às seis horas, salvo em exceções, de até 8 horas, não pode compensar, nem prorrogar a jornada de trabalho. Então, veja, ele tem direito ao salário hora, ao invés do salário mínimo, é o salário hora. E agora vamos falar de eleição. Neste mês, o Tribunal Regional do Pará está instalando kits de recadastramento biométrico em mais 33 municípios do interior do estado. Essas localidades já poderão revisar seus eleitores de forma não obrigatória. Maira Leal tem os detalhes. Marcos, com este novo cadastro, aumenta para 59 o número de municípios com identificação biométrica. Destes, 23 já estão instalados. E três terão sua conclusão no fim do ano que vem. Adicionando um total de mais de 2 milhões de eleitores à base total do TRE Pará. A programação do Tribunal também prevê que, até o fim deste mês de junho, 33 municípios paraenses estejam com seus kits de coleta devidamente instalados. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E agora o assunto é dependência tecnológica. Hoje em dia é comum encontrarmos pessoas que não vivem sem internet. E o celular é a principal forma de acesso ao mundo digital. Aqui no Brasil, uma pesquisa do IBGE constatou que o smartphone se consolidou como meio primordial de uso da internet. Vai com você, costuma usar a internet? Sim. Que plataforma? No computador, no celular, no tablet? Celular. Às vezes eu só uso para olhar o Facebook, só para espiar o que está se passando no Facebook, comentar qualquer coisa. Para comunicação e para pesquisa. Faço muita pesquisa. Essa é a realidade da maioria dos paraenses. Usar internet no celular tem sido cada vez mais comum. É o que aponta a pesquisa do IBGE. O IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio, ele avaliou características importantes na parte da informação e da comunicação, principalmente relacionada ao acesso à internet. Nós verificamos que aqui no Pará, 43% da população, ela utiliza a internet, tem acesso à internet. Isso em números significa 2,9 milhões de pessoas. A média de 43% coloca o estado do Pará no 23º lugar de estados brasileiros que mais utilizam internet no telefone. Com esses 43% de acesso à internet pela população, o estado do Pará ocupa a 23ª posição. Por comparação, nós temos o Distrito Federal, que ocupa a primeira colocação, com 78% da população acessando a internet. E último, nós temos o Maranhão, com 34% da população acessando a internet. A média é de 43% na somatória da zona urbana e zona rural. Mas somente na cidade, cerca de 87% da população utiliza a internet no celular. Na área urbana, o acesso à internet é muito maior, cerca de 87%. E na área rural, é de 13%. Então, na média, isso se refletiria nos 43% que nós avaliamos ainda agora. A pesquisa aponta que o uso da internet mudou de plataforma de 2013 para 2015. Em 2013, com 72%, nós tínhamos o microcomputador em primeiro lugar. E em segundo lugar, com 70%, nós tínhamos o celular. De 2013 para cá, para 2015, nós tivemos uma mudança. O microcomputador de 72% pulou para 46%, teve uma baixa. E o celular, de 70%, teve um expressivo aumento com 91% de utilização pela população para acessar a internet. A acessibilidade e a agilidade são características responsáveis por essa mudança. Eu, pessoalmente, utilizo mais a internet através do celular. Hoje em dia, as pessoas têm preferência utilizar o equipamento celular devido a ser um equipamento móvel e ser um equipamento portátil. E agora nós vamos falar sobre poluição sonora. As festas da quadra junina se intensificam neste período e muitas causam alguns transtornos, principalmente em razão da poluição sonora e perturbação da paz pública. Para combater a poluição sonora, a Delegacia de Meio Ambiente, com o apoio de outros órgãos de segurança pública, intensificou as ações nas ruas. E, de acordo com a polícia, as denúncias de poluição sonora lideram o ranking de ligações recebidas pelo Centro Integrado de Operações aqui em Belém e se intensificam durante a quadra junina. Por dia, o CIOP recebe cerca de 10 mil ligações. E, nesse período do ano, a maioria delas está relacionada à poluição sonora. Até a primeira quinzena deste mês, já foram recebidas quase 28 mil denúncias, sendo que a maior incidência está em residências, seguidas por veículos e estabelecimentos comerciais, como bares, casas de shows e eventos. E, para atender à demanda do mês festivo, o CIOP ampliou a rede de atendimento no Call Center 190. Atualmente, são cerca de 60 atendentes, divididos em quatro períodos. A Polícia Civil também publicou portaria que disciplina os eventos alusivos à quadra junina. A portaria normatiza o horário e condições em que elas devem ser realizadas. E, segundo a determinação, só será permitido o uso de som doméstico, ficando expressamente proibido o uso de aparelhagem sonora de qualquer porte. Com o verão amazônico chegando, começa também a época das pipas. Uma brincadeira que diverte tanto crianças quanto adultos, mas que pode provocar acidentes. O perigo maior é com as linhas enceradas, que, além de possuírem alto poder de corte, também podem provocar curto-circuito. E é esse contato com a fiação elétrica que é ainda mais preocupante. Em todo o estado, por exemplo, foram mais de mil casos de desligamento de energia, por conta da brincadeira só neste ano. No ano passado, foram mais de 6 mil ocorrências. Entre os municípios, Belém desponta na frente com maior número de pipas enroladas na fiação elétrica. Desde o começo do ano, foram 160. Depois, vêm os municípios de Santarém, Capanema, Bragança, Parauapebas e Tucuruí, com mais de 100 registros cada. Os dados são da Central Elétrica do Pará, que alerta que as pipas devem ser empinadas em locais baldios e longe da fiação ou qualquer condutor de eletricidade. O projeto Captação de Doadores da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, específico para hospitais públicos, chega na unidade do Hospital Universitário João de Barros Barreto amanhã. E neste dia, o Barros Barreto fica de portas abertas para que pessoas de dentro e fora do hospital possam fazer doações no horário de 8 às 17 horas. Nossa última reportagem de hoje é sobre Serzedelo Correia, um militar e político brasileiro responsável pela criação do primeiro Tribunal de Contas da União e em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Pará, a professora Marilis Tupiaçu lança amanhã um livro sobre a trajetória de Serzedelo Correia. Carolina Guimarães conversou com a autora. O lançamento do livro Serzedelo Correia Fascinador do Rei acontece amanhã no Tribunal de Contas do Estado. E para falar um pouquinho sobre essa obra, segue a professora Marilis Tupiaçu. Muito obrigada por conversar conosco, professora. Como foi esse processo de elaboração desse livro? Olha, o processo foi, digamos assim, as arrumações iniciais para a escrita foram, assim, trabalhosas. Porque eu fui ao tribunal, o Serzedelo foi o criador do primeiro Tribunal de Contas do Brasil. A ideia foi do Rui Barbosa, só que o Rui não concretizou. E ele, então, fundou o tribunal e, a partir dali, os tribunais foram se disseminando. Disseminando, não. Eles foram se organizando pelo país, pelos estados todos. Para você ver, desde aquele tempo já havia indícios de corrupção, de empreguismo. E o tribunal foi uma forma de controlar a verba pública. No tribunal existe um museu com todos os pertences. É um museu índio, é um primor de museu. E praticamente ninguém sabe. E eu, então, peguei essas pastas, consultei, quase adoeci, porque as pastas são cheias de recortes. Esses recortes ainda não foram tratados. E eu fiquei, assim, maravilhada com o exemplo que ele deu ao Brasil. Como político, como republicano, como democrata. E como um homem que lutou ferrinhamente, ativamente, pela abolição da escravatura. Ou seja, ele tem uma importância gigantesca para o Brasil, não só para o estado do Pará. Nós temos uma rua aqui em Belém que se chama Ser Zedelo Correia e quase ninguém conhece a história desse homem. Pois é. Então, a ideia do tribunal, aliás, há todo movimento no Brasil, nos tribunais, para você tirar do esquecimento o nome do Ser Zedelo. Talvez se crie, já há em Brasília, uma espécie de faculdade com o nome dele, para oferecer orientações para os tribunais de conta de todo o estado, de todo o Brasil. Então, ele é muito importante e o bonito dele foi que, quando ele cria o tribunal, em 1893, o presidente do Brasil era o Floriano. Foi o segundo presidente do Brasil, o Floriano Peixoto. E ele criou o tribunal com normas muito rígidas. Então, as contas deveriam ser aprovadas antes de serem pagas. E o Floriano quis inverter. Ele era, então, ministro das finanças. E o que ele fez? Ele disse muito bem, você pode mexer, mas eu me demito. Então, ele também tinha esse lado muito franco e esse lado muito rígido com respeito às leis. Agora, o livro está belíssimo porque ele tem fotos de Belém do início do século, fotos de 1900, fotos todas inéditas. Eu usei muitas notícias de jornal, muitos recortes. Então, ele é muito documentado. E agora, eu não é porque... Mas o tribunal fez o livro e o livro foi feito com tanto primor, não é? Que o livro realmente está lindo, não é? Então, convide as pessoas. Pois é, eu gostaria de aproveitar essa ocasião para convidar, sobretudo, os amigos. Porque, como eu tive uma fratura no tornozelo, eu não pude fazer muito para distribuir convite. Mas vai ser amanhã, às 5 horas da tarde. A entrada é totalmente franca. E todos estão convidados. Você, quem for, talvez tenha o livro presenteado, porque ele marca a comemoração dos 70 anos do tribunal daqui. Que lindo! Então, vai ser realmente um presente para a cidade, um presente para quem for ao lançamento. Muito bem! Então, fica aí o convite. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, acompanhar esse lançamento. E amanhã, às 17 horas, no Tribunal de Contas do Estado, que fica ali localizado na Quintino Bocaiúva. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 9880234444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. E nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá!